E fez nela ascentes montanhas em cima de sua superfície e abençoou-a. E ao término de quatro dias exatos, determinou nela suas vituárias para os que solicitam. Em seguida, dirigiu-se ao céu enquanto fumo e disse-lhe, e à terra, vim de ambos de bom ou de mau grado. Ambos disseram, viemos obedientes. Então decretou, fossem sete céus em dois dias, e revelou a cada céu sua condição. E a formoseamos o céu mais próximo com lâmpadas, e custodiámo-lo. Essa foi a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. Então, se eles te dão de ombros, dizem, admoesto-vos de que haverá um raio igual ao raio de Ad-Tamud. Quando o profeta Muhammad chega na leitura dos versículos que tem ameaça, depois da introdução. Então, se eles te dão de ombros, dizem, admoesto a vocês, de que haverá um raio igual ao raio de Ad-Tamud. Lembrou dos povos antepassados a quem foram enviados profetas, não creram, veio sobre eles o castigo. Ouvindo com atenção, estava totalmente envolvido com aquilo que o profeta leu. E levou a sua mão, a boca do profeta, e pediu para ele que pare. Disse, pelo amor de Deus, para. Por favor, para. Quase acreditou, quase se submeteu a essas palavras que o profeta leu. Então, quando voltou ao grupo dele, ao grupo dos líderes, à cúpula de Quraysh, eles perguntaram, e aí, que resposta você nos traz? Que boa notícia você nos dá? O que ele responde? Ele diz, tenho que ouvir um dito ao qual jamais ouvi antes. E já antecedemos que ele era um grande poeta e um grande conhecedor de tudo que eles conheciam naquela época. Juro por Deus que este dito não é poesia, nem magia, nem feitiçaria. Ó corte de Quraysh, ouçam o que eu tenho para vos dizer. Deixem este homem e o que ele está a dizer, deixem-no e desistam. Juro que o dito que ouvi dele terá uma rumorosa repercussão. Ele irá repercutir em todo o mundo, irá ter seguidores e não vai ser limitado só a Mecca, a nossa região. Ou seja, deixa ele e a crença dele e a pregação dele. E não o incomodem. Por que? Ele continua, se os árabes o atingirem e o deterem, outros os bastarão, o serviço. Outros vão fazer o que vocês querem, porque vocês não vão conseguir. Vocês vão se destruir se quiserem se contrapor a Muhammed. Quando ele ouviu esses versículos, ele teve a convicção de que é palavra de Deus. Entendemos isso pela resposta que ele trouxe a eles. Mesmo não crendo, ele não creu, esses sempre na profecia, na época de Noé, na época de Moisés, de Jesus e com Muhammed também. Sempre na história da profecia, aqueles que não creem ou aqueles que se atrasam em crer e seguir ao profeta da época, são aqueles que são líderes, que têm os seus interesses pessoais. Não querem perder os seus interesses. Depois, quando veem que não tem mais jeito ou a crença entra no coração deles, eles acabam crendo. Então, deixa ele, não o incomodem. Se outros o deterem, eles bastaram a vocês o serviço que vocês querem fazer. E se ele prevalecer, se ninguém detê-lo, e se ele prevalecer sobre eles, o seu reino será o vosso reino. Ele é um homem de vós, é um homem de vossa tribo, é um homem de Mecca, como vocês são. Quando ele prevalecer, vocês prevalecem com ele. Então, o que a cúpula disse, a Utba, disseram com toda segurança e com toda sutileza, ele te enfeitiçou. Ele te enfeitiçou. Então, com toda segurança também, com toda experiência, a Utba respondeu e finalizou. Esta é a minha opinião, pois façam o que acharem melhor. Essa é a minha opinião. Vocês não querem seguir essa minha opinião? Podem fazer o que vocês quiserem. Mas isso que eu falei para vocês, eu garanto a vocês, é a pura verdade. Assim, Utba ibn Rabi'ah, um idólatra, uma pessoa que não veio a crer, nem nesse momento e nem depois no profeta Muhammad, ele concluiu que essa palavra é de Deus e concluiu que todos os líderes da tribo do profeta Muhammad não vão poder detê-lo. Então, assim continuamos a acusação da magia. Podemos ler um ou dois versículos e finalizamos com esse exemplo dessa acusação, a qual Deus respondeu no Alcorão Sagrado para consolar ao profeta e para conceder para o crente, em todas as épocas, em todos os lugares, a convicção de que Muhammad é mensageiro de Deus. Disse Deus o Altíssimo. E eles se admiram de haver-lhes chegado um admoestador vindo deles, e os incrédulos dizem, este é um mágico, mentiroso. Então, outra acusação também inserida aqui, a mentira. Também em outros versículos, e os injustos dizem, Vós não seguiste não um homem enfeitiçado. Olha como propõem semelhantes a ti, e se descaminham. Então não poderão encontrar caminho algum. Outro exemplo também, a hora aproxima-se e a lua fendeu-se. E contudo, se eles veem um sinal, dão de ombros e dizem, é magia constante. Na época, desafiaram o profeta pedindo um milagre. Querem um milagre para ser visto no momento. E disseram, se você é profeta, faz a lua rachar no meio. Então ele disse, olha, eu sou um humano, eu sou um mortal, porém se Deus quiser, irá me conceder isso. E se ele não quiser, eu não tenho a obrigação de mostrar nada para vocês. Então, a lua se fendeu. E mesmo assim, quando eles viram isso, eles disseram, ele é um mago, é um feiticeiro. Aí Deus revelou os versículos, a hora aproxima-se e a lua fendeu-se. E contudo, se eles veem um sinal, dão de ombros e dizem, é magia constante. Assim, finalizamos esse nosso encontro de hoje, onde citamos algo sobre as acusações feitas pelos opositores de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o profeta de Deus, e a resposta de Deus no Alcorão Sagrado a estas acusações. E seguimos com a anuência de Deus no nosso próximo encontro. E pedimos a Deus do Altíssimo que ilumine a nós todos e que guie a todos a senda reta, a boa conduta e que nos dê do melhor sustento, das melhores palavras e das melhores ações. Ele pode, assim, nos guiar com a sua anuência. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A paz de Deus esteja convosco. A paz de Deus esteja convosco. A paz de Deus esteja convosco. Amém. Amém.